E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patifinho, sejam muito bem-vindos a vídeos desse jogo, do jogo que a gente fica mais bonito de todos H1Z1 já, mas um pack opening sim, e no vídeo de hoje, eu nem sei quanto cash sobrou, mas a gente vai abrir essa Alpha Launch e a 5 Invitational, ok? Então, temos que ver como eu tô bonito graças ao nosso pack opening, muito estilo, viu jovens? Enfim, então eu vou comprar as chaves e eu volto daqui a pouquinho Bom galera, é o seguinte, acabou o dinheiro do Patifinho, sim, então hoje a gente vai abrir 3 vigilantes e as outras que eu falei, 5 e 1 ali As vigilantes eu vou guardar pra uma futura época aqui, depois que eu abrir mais caixas, né? Vamos começar abrindo uma vigilante, pode ser umas máscaras legais, tomara que pelo menos uma máscara eu ganhe dessas vigilantes Ah, puta, passou longe, ah, vou ganhar um músculo, ah, que bosta, hein, mano, nem pra ganhar uma máscara Tudo bem, máscara é a coisa mais legal que a gente pode tirar nessa vigilante crate aqui Eu comecei pela caixa mais merda, depois a gente abre a Alpha e a 5 da outra Esse pack opening vai ter caixa pra caralho porque é o último, né, dessa... Ah, puta, que pior é esse short, mano Sério, amigo, puta vida Mas não vem nada, eu vou vender tudo pra comprar mais caixa depois, mais chave, não é possível, velho Vem uma máscara, cacete Ah, não vem, ó o moletom, moletom não é a luvinha, não, mano Ah, vem nada, eu sou muito azarado, time Nossa senhora, a game Tem mais uma? Não, não tem mais pra vigilante Eu tenho para... Agora faltou 4 vigilantes Vamos abrir a Alpha Deixa eu abrir a caixa Alpha aqui, vamos ver se tem alguma coisa Alpha tem só um negócio legal pra vir, de resto é só bosta Passou perto, bom Pegou ainda a calça, a calça é um item bom aqui dessa caixa Beleza, vamos agora pra Invitation A Invitation não tem 5 Puta que pariu, a Invitation não tem que vir alguma coisa boa, amigos Não é possível Eu não queria emote não, pra ser honesto A Twitch Hold é legal, mas não, eu não faço live na Zubcar não Ó, ganhei um emote, beleza É, não é muito legal, mas tudo bem Eu não sei se vale dinheiro, depois eu testo Vamos mais São 5, hein, jovens Alguma tem que vir, amigos Vem e saravá Olha, passou por uma arma Passou faca, véi Ah O Rhino Crunch Que é simples, é merda Já abrimos duas Faltou 3, jovens Caralho, eu fiz 3 pack openings Eu não te dei um item bacana, hein, velho Não é possível, não é possível, amigo Agora vai, amigo Vem que vem Eu não quero aquela boina, também que é merda Caralho, não vem nada Podia virar aquela K ali, véi E se eu pegar uma K tóxica Eu ia chorar Eu ia, eu ia, mano Nossa senhora Eu sou o momento mais feliz da minha vida Mas não vem, não Patrificinho, patrificinho O seu azar é muito bonitinho Mas não vem nada bom pra gente Meu Deus do céu Vamos que vamos Faltam poucas caixas Falta o dinheiro Já foi embora Mas é esteitor, né Olha quanta K tinha nessa Vem emote Puta que pariu Acabou Acabou as caixas Sobrou 4 vigilantes Vamos ver, ó É, deixa Eu queria Bind 2 aqui O que que eu posso colocar isso aqui, ó F3, 4, 5, 11, 2, 7, 8, 9 Nossa, todos tem, gente Meu Deus do céu Bag Bag a gente vai colocar nesse maisinho aqui Yeah E flex a gente vai colocar nesse aqui Yeah Vou ver qual que são os negocinhos Que a gente ganhou aqui Nessa bagaça, amigos Ganhei esse aqui, ó Por favor, não me bate Por favor Por favor, amigo Não me bate E eu ganhei essa aqui também Vem que tem Vem, monstro Vem, monstro E é assim, galera Que terminamos essa sequência De pack openings Muito obrigado Vocês que acompanharam os pack openings Já gauzeu agora no final Pelo menos bonito a gente ficou, né, amigos A gente tá bonito, entendeu Eu consegui equipar aquele micro shorts Acho que não, né Deve ser só pra mulher aquela porra Cadê o sorte de seguir Eu quero o sorte de seguir O sorte de seguir Eu não consigo Até aqui, ó Se eu consigo Vamos ver Vamos ver Ó, eu consigo, amigo Olha aí, amigo Ó as coixas pra fora As coixas As coixas bonitas Não foi nem um item raro Mas tamo boladão agora Pra jogar o nosso Battle Royale, entendeu Tamo bonitão, amigo Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de avaliar Deixar o seu joinha O seu favorito, né Se inscrever no canal Pra muito mais conteúdo Tem um monte de coisa Pra fazer desse aí Event Ticket Eu tenho vários Tem um airdrop Tem um monte de coisa, amigo Tem um monte de coisa Eu não sei usar nada disso Mas é isso aí E agora Sobrou vigilante Mas aí agora É quando eu acumular mais caixas Eu faço o resto Porque eu gasto uma grana Nessa brincadeira aqui Né, amigos É isso aí Muito obrigado Terei a ajuda até aqui Espero vocês na próxima Beijo no Popote Até lá E valeu